Me conta como foi que tu prendeu aquele cara com um carro cheio de cigarro, tinha cigarro até o teto, o cara quase não cabia no carro, ele disse que era tudo pra consumo próprio, pro resto da vida. Foi uma ocorrência muito top, cara, porque eu não sou motorista de viatura, né, eu sou comandante de equipe, mas naquela noite eu tava dirigindo a caminhonete, e era uma Hilux, e eu tinha particularmente uma S10, daqueles modelos antigos, e o freio da S10, o freio estacionário, você pisa nele pra soltar, você puxa uma alavanca do lado, a Hilux não tem nada a ver, é aqui, né, e eu tava dirigindo a Hilux, cruzei com um Monza e um Fiat Uno vermelho, e um Monza cinza, aí eu cruzei indo... Caralho, tua memória é foda mesmo, cara. Muito foda, a memória é boa. Aí eu tava dirigindo, aí eu voltei, chinelo, o Monza, apesar de ser um carro considerado velho, mas o Monza é 2.0, o Monza na estrada é boa, e eu consegui pegar o Fiat, mandei o Fiat e parou. Aí eu pá, a mão na cabeça e tal, falei, bom, perdi o Monza, mas peguei o Fiat. O cara, aí, o que tem no Monza? O cara falou, ah, não sei, o cara, eu dou tudo que eu tenho no bolso pra vocês me liberar. O cara do Fiat falou, tinha dois caras no Fiat. Aí eu olhamos o que ele tinha no bolso, 902 reais. Falei, eu quero saber o que tem no Monza. Ele falou, é, eu não sei, o cara pediu pra dar uma força e tal, nisso aí encostou um carro do lado, falou, sargento, tem um carro capotado ali no trevo ali, virando ali na curva ali. Aí eu peguei, soltei o freio de mão, na minha mente, né, soltei o freio de mão aqui, parti, parti, o capô abriu, vá, porque eu tava... Eu tinha aberto o capô. Caralho! E eu tinha um S10 que soltava, eu falei, abriu o capô daquela porra, os polícias queriam me matar. Vai matar nós, sargento, tomar no cu e tal. Aí, e eu com os caras do UNO presos dentro já. Aí o cara do UNO ainda falou, é, sargento, roda preso. Eu falei, eu te quebro no pau, vagabundo. Aí, vou tirar a sarra aqui. Aí, cheguei lá no Monza, o cara tava tentando desvirar o Monza. O cara estufava as veias do pescoço. Aquilo cheio de cigarro. Aí, já cheguei, dei voz de prisão. O cara pensa num cara matuto, assim, do... Bem, esse é gênero, que e tal. Aí, esparramou cigarro pra todo lado, né, porque ele tinha umas 35 caixas de cigarro dentro. Cada caixa tem 50 pacotes. Imagina o tanto. Esparramou um monte, parou um ônibus de boia fria. Já cataram o cigarro. E eu falei pra eles assim, ó, ajuda eu a jogar esse cigarro tudo dentro do Monza, desvirar o Monza, jogar tudo. Aí, eu dou um pouquinho de cigarro pra vocês. Eles rapidinho já desvirou o Monza, jogou o cigarro, já levaram uns 20 pacotes embora. Vai embora, soma com essa porra daqui. E aí, chamamos o guincho e levamos o carro pro pátio, né? Chegamos já amanhecendo o dia. Aí, chegou o repórter lá e falou pro cara, você fugiu da polícia? Não, eu não vi polícia. Aquele jeito dele, né? Daí, e esse cigarro, pra quê que é? Pra me fumar. Vai uma vez só, pra não precisar ficar indo e voltando. Vai uma vez só, é pro meu consumo. Mas quanto tempo dá esse cigarro? Não, agora não dá mais pra nada, não. Não é meu mais. Então, o cara é daquele jeito, sabe? Aí, eu falei, ia ser um vagabundo, rapaz. Eu fumava um março por dia e enfartei. Imagina isso, filha da puta, fumando tudo isso daí. Então, foi uma ocorrência. Aí, no outro dia, saiu as notícias. Sargento Faúr prende o maior fumante do mundo. Não, mas a história não termina por aí, não. Ele mandou uma mensagem pra mim no Facebook. Sargento, aquele vídeo nosso tá bombando. Vai, moleque. O cara mandou, foi candidato a vereador. Ele é de Crinópolis, em Goiás. Foi, fez 150 votos. E falou ainda, deu uma entrevista pra Record. Ele falou, meu sonho é ser presidente. Eu falei, puta que faria, o cara fez tudo. Tamo fundido. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar o imposto do cigarro.